É, chegou aquele momento que eu tava evitando, pintar o cabelo de azul. É, Barba Ruiva, você é um vacilão mesmo, hein? Já tá ficando careca e ainda quer apostar pintar o cabelo? Tá de parabéns, viu? Sabe o que você tem mais que os outros, Barba Ruiva? Tem mais é que se fuder mesmo, trouxa. Tanta coisa top pra apostar, pra fazer, responder as dúvidas da galera, parar de arrumar treta por conta de minoxidil, né? Mas quer pintar o cabelo de azul. É muito vacilo, viu? Você não tem mais ideia de preço não, cara. Olha ele, tem um pente com o nome dele. Que playboy. Mas é isso, olha como tá ficando. Parabéns, viu? Tá ficando uma merda, muito ruim. Todo manchado, ainda pega essa tinta ruim aí. Cara, você podia ter gastado um pouco mais e comprado uma tinta decente, né? De qualidade. Ai, ai, viu? E ainda falta pagar a aposta completa, que é pintar a barba também. Então, curte aí pra eu fazer isso, vai? E aí E aí E aí E aí